E, Bugaz, a mais de 60% dos brasileiros preferem os modelos de trabalho que possibilitem flexibilidade de horário e local de trabalho. É o home office vendendo. Uma pesquisa feita pelo portal vagas.com mostrou que mais da metade dos brasileiros preferem modelos de trabalho mais flexíveis. Aquele como o híbrido, como o ido ao escritório algumas vezes na semana, ou 100% o home office. Essa modalidade de trabalho ganhou força no Brasil a partir da pandemia. E, para nos ajudar a entender o motivo dessa mudança, desse perfil de trabalho, nós estamos recebendo o professor Henrique Gâmbaro, especialista em carreiras. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ouvinte. Bom dia, professor. E eu te pergunto o seguinte, o que levou as pessoas? Foi essa experiência em casa? Ah, mas não tem dúvida. Que trouxe felicidade e todo mundo quer ficar lá? É, não tenho dúvida nenhuma. O home office, tanto o remoto quanto o híbrido, ele já vinha ganhando espaço antes da pandemia, só que de uma maneira mais lenta. Com a pandemia, acelerou esse processo e as empresas viram a necessidade de propor isso aos seus colaboradores. E os colaboradores gostaram da ideia, viram que é possível você ter resultado, você, fazendo esse resultado, você ter uma melhor qualidade de vida, você ficar mais próximo da família, você andar menos de carro, participar de menos reuniões. Então, o colaborador, ele gostou mesmo dessa nova forma de trabalho. E as empresas? Gostaram ou temos aí prós e contras? Porque você tem aí uma redução de tamanho de escritórios, você pode alugar um espaço menor, você pode, de repente, reduzir custos, você vai contratar um novo funcionário, você não precisa dar, de repente, o vale para ele trabalhar, porque ele não vai trabalhar, ele vai ficar na casa dele. Sim. Mas, também, por outro lado, como controlar se o trabalhador está rendendo ou não? É, tudo tem duas vias. A primeira coisa que tem que se perceber é que se a empresa tem condição, se a atividade da empresa tem condição de propor isso para o colaborador. É uma moda, é legal, mas se a organização não tem uma cultura, ela não tem processos que caminhem em direção a isso, vai ser um problema para a organização. Da mesma forma, o colaborador. O colaborador, ele tem um ponto muito importante, é a responsabilidade de fazer o trabalho em casa. Então, tem que ter um equilíbrio, porque não é para todo mundo, atenção, não esse trabalho remoto, o trabalho flexível não é para todo mundo. Tem muitos trabalhos que exigem e melhoram muito com a presença do colaborador dentro de um escritório, a base do comprometimento. Porque, imagina, você chega no seu escritório, o seu foco está no trabalho. Dentro de casa, o seu foco está no trabalho, está no filho, está na geladeira, está no cara que está cortando o grama. Então, você tem que ter muita responsabilidade e muito comprometimento. Tem uma pesquisa, dentre essas, que mostra que algumas empresas, elas colocando o empregado no modo remoto, ela economiza 11 mil reais por ano com esse empregado. E a tendência aqui para o interior? Porque eu não sei se foi impressão minha, mas acho que todo mundo voltou. Ninguém quis saber de ficar muito remoto, algumas adotaram o híbrido, mas vi muito pouco isso. Eu vi as pessoas voltando. Sim. O que que acontece? Uma impressão errada? Não, não. É uma impressão certa. É porque até o próprio colaborador, tem colaboradores que eles querem ir para o escritório. Eles preferem o meio presencial até por causa da concentração. Porque quando você trabalha em casa, é muito legal. Só que você também se sobrecarrega de atividades. E eu vi alguns psicólogos colocando a questão de saúde mental. Quando você se dispõe, você tem que levantar, você tem que se arrumar, você tem que ir para o trabalho, você vai conviver com pessoas. E quanto mais você fica em casa, você vai ficando mais antissocial. Isso traz problemas também. Isso, sem dúvida. Quando nós falamos de trabalho, nós estamos falando de relacionamento interpessoal. Então, você ficando em casa, você está cortando essa parte do relacionamento interpessoal. Você está diminuindo. E muito do seu trabalho depende desse relacionamento. Então, trabalhar em uma equipe de trabalho remotamente é bem mais complicado. Se tiver colega legal também, né? Se tiver colega chato, é melhor ficar em casa. Bom, o Buganzo faz questão de vir. Eu faço questão de vir. É uma alegria para ele me encontrar aqui todo dia de manhã. Ah, não, é isso. Eles queriam me colocar em casa. Eu falei, não, eu quero ver a Raquel de segunda a sexta-feira do Minas. A dinâmica não muda aqui, quando está todo mundo, né? Obviamente, você já apresentou em casa, todos nós já trabalhamos em casa, já fizemos transmissões em casa. Mas o clima que é outro, a conversa, ela melhora. Por quê? Porque está um olhando para o outro. E o trabalho melhora. Eu acho que até o resultado do trabalho, para nós, especialmente, que somos jornalistas, porque eu estou aqui, eu troco uma ideia com o Estevam, que é o nosso estagiário, técnico, que é o Cleiton. Então, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muda isso, e muda isso. Então, assim, a gente está em interação e eu acho que isso contribui muito para o trabalho, né? Visões diferentes de trabalho e até se discute muito a questão do chamado ósseo produtivo, né? Porque, de repente, aqui, a gente está aqui trabalhando e não está pensando muito numa ideia diferente. Ah, vamos ali tomar um café? Olha, que está no café, que surge uma ideia nova. A gente faz muito isso, porque eu falo aqui, às vezes, a gente está na redação, aquilo pilhado, a gente não está conseguindo produzir. Aí eu falo, vamos tomar um café. Aí eu tomo um café e falo, por que a gente não fazia isso? E surge aquela, dá interação do trabalho fora do espaço. É, porque a gente que trabalha com ideias, com textos e tudo mais, quanto mais diversidade, quanto mais contribuição, isso enriquece muito o trabalho. Talvez em outras áreas não funcione assim, para quem é mais técnico, mas para nós especialmente isso é. Eu tenho observado que grandes empresas europeias, americanas, elas estão exigindo trabalho de volta, trabalho presencial de volta. Tipo, ó, passou a pandemia, agora está tudo bem, agora vamos voltar a trabalhar na empresa. Por quê? Porque é a ideia da produtividade. Não tenha dúvida nenhuma que a produtividade, quando você está lá oito horas, seis horas no trabalho, focado no trabalho, no ambiente de trabalho, vem o brainstorm, vem a ideia, vem a troca de ideia. O colaborador é um ser social, ele precisa estar no meio de pessoas, ele precisa conversar. A nossa mente amplia as ideias quando estamos com pessoas. Então, você ter medidas. O que eu vejo muito bacana, nesse sentido do trabalho remoto, do trabalho híbrido, é não desperdiçar tempo. Por exemplo, em reuniões que poderiam ser feitas de forma remota, né, com algumas reuniões que poderiam ser feitas de forma remota, estão sendo feitas e está trazendo economia tanto por empregado que fica lá uma hora, uma hora e meia dentro do carro e não precisa ficar. Mas, tem que tomar cuidado, como eu falei. Caso a caso. Depende da empresa, depende do processo, depende do perfil do colaborador, depende do perfil do trabalho. Então, não é uma... É complexo. É complexo, não é... É por isso que as empresas devem estudar o que é melhor para elas, junto com o pessoal de RH, junto com o pessoal de processo, para definir qual é o melhor caminho. Tá certo. Bom, 11 horas, 1 minuto.